Vontade de ver toda hora Vontade de ver toda hora Vontade de ver toda hora Amém Você leva junto com você Se tiver no forno a bola A gente pode se perder Sem demora A pressa fora do lugar Dizendo pensar em sexo Melhor é querer o mais 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 Vontade de ver toda hora Mas só sobre o bebê do bem Vou-me embora Vontade de telefonar Ansiedade tira o calma Seja dormindo ou bem Com minha alma Segundo! Gasta o dia, o das horas Quando eu se desliguei A noite fica estranha O dia fica bom Logo você chega Fica todo bem Eu vou chegar lá Sozinho Pensamento E se tiver no forno a bola A gente pode se perder Sem demora A pressa fora do lugar Dizendo pensar em sexo Melhor é querer o mais 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 Melhor é querer o mais